Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Faça de conta que você me adotou como se fosse sua mãe. Obrigada, dona Clementina. Tá procurando a mulher que tava aqui do lado? Sim, sim, onde ela está? Ai, eu não sei, faz um tempo que ela saiu. Pra onde? Onde? Você percebeu, Francisco. Ai, as duas estão conosco, a mãe e a filha. Agora nós somos uma família. O vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Ah, está bem. Se for assim, vamos procurá-lo e juntá-lo de novo, mesmo que ela diga que não. Petit, me disseram que o caso está aqui nessa delegacia. O da mulher assaltada ontem? Isso, isso. Essa jovem, além de estar com uma febre muito alta, tem um ferimento. Coração Indomável Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais!